Ó, não vou nem mandar pro Oh, ok? É com vocês, não smash! É com vocês, pegando a pele de автомобilio! Sabe só no탄cino? 1, 2, 3, 4, 5! Uma pele do TORCHI selbst! 2, 3, 2, 3, LO RMic upcoming soon Mais os nossos compañeros! L Cada Johnny quer major! Certeza da minha família com você Rap trozou de marido jorri Doante! Conte-se o marido em Constantino Que ela tem covenço junto o barista Porque ela tem E occê não confio Em mente e eu não confio Eu detalhe no αυτό Eu também te practice Eu também a minha família Gustavo ou filho Escutece-se Que ela duvida You can't stop E aí Não, 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 não. Música Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!